Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ainda bem que eu sempre durmo de armadura Pois agora já estou pronto para minha aventura Eu vou me apresentar, sou herói desta canção E a princesa vou resgatar do terrível vilão Para encontrar o castelo, eu já tenho a receita Eu sei que numa missão preciso sempre seguir à direita Não preciso ter medo, pois não importa a altura Eu posso pular o quanto quiser, que não tenho nenhuma fratura Que caminho tranquilo, quase não há perigo Mas só porque falei à frente vejo um inimigo Derrotei a serpente e arranquei o seu couro Só não entendi por que ela comeu uma moeda de ouro Vejo duas serpentes, mas eu sigo lutando Só acho muita covardia me atacarem em bando Mesmo quando eu me abaixo, de ataques eu não me protejo Lutando contra inimigos rasteiros, eu ajo conforme o que vejo As serpentes me atacam, isso me deixa confuso Se bem que elas vivem aqui e eu é que sou um intruso Vejo à frente uma estátua, parece ser armadilha Terei que usar meu escudo se quiser seguir minha trilha Ela soltou uma flecha, só pode ser rei de saria Até onde sei, as copras não estudaram engenharia A placa mostra uma seta e não informa nada mais Queria ver no verso, mas não dá pra olhar atrás Depois de tantas serpentes, eu já não tenho certeza Se minha missão é matá-las ou se é encontrar a princesa Eu detesto conflitos, minhas veias por sua bondade Mas esses inimigos me fazem agir com brutalidade Sou um bravo guerreiro, mas por mais que eu tente Eu sempre me machuco quando encosto em uma serpente Ó nobre homem, você pode me ajudar Preciso encontrar o castelo e a princesa resgatar Sua voz é estranha, ela não faz sentido Mas de alguma forma te entendo e você entende o que eu digo O papo até que está bom Você parece um cara legal Mas tomei o culpado, tenho que combater o mal Algo mais adiante rouba minha atenção Eis que vejo flutuando um pedaço de chão Será que estou perdendo a sanidade Ou isto desafia as leis da gravidade Como se não bastasse Vejo que está mais além Outra plataforma que voa, mas esta se move também O destino é incerto, devo ir até o fim Por mais que eu pense em parar a princesa espera por mim Ter esse chão voando toda hora me intriga E esse abismo até me dá um frio na barriga Sempre que encontro uma árvore, acho estranho demais Elas repetem o padrão, parece que todas são iguais Minha missão é difícil, mas vencerei no final Pois bebo da fonte do velho clichê O bem sobrefuge ao mal Algo aqui me incomoda Eu fico abismado É uma afronta, a natureza O chão ser todo quadrado Sei que ainda falta muito O cansaço é normal Mas nada irá me impedir De batalhar contra o mal Mesmo que eu pule bem alto Tenho minhas limitações Seguir esse caminho Foi a pior das decisões Sinto-me invencível Sinto-me predestinado Enquanto eu tiver confiança Eu sei que não serei derrotado Sobre a plataforma Com muito cuidado me movo Se der um passo em falso Terei que fazer o caminho de novo Outra vez essas flechas Maldita estátua de cobra Pra passar desta armadilha Minha atenção se redobra Meu destino está longe Mas sigo meu coração Eu sei que ele me guiará Pra derrotar o vilão Ver moedas voando É incrível demais Afinal, moedas que voam Devem valer muito mais Quando sonhei com a princesa Foi bonito, mas preocupante Preciso salvá-la das mãos do vilão E o quanto antes Ir sempre à direita É quase como um vício Por isso eu pulei Mesmo sem ver se é um precipício Meu destino está longe Outro Feito Todos os inimigos Um Então Hoje Devemos Hou Devemos Devemos Estou um pouco confuso, não sei quanto tempo passou Foi só piscar os olhos que tudo mudou Sei que coisas estranhas só correm nesta cruzada Mas não estava esperando esse céu mudar do nada Vejo um novo inimigo que chama minha atenção Tem corpo de serpente, bafo de dragão Logo nessa aventura é certo pressupor Que os inimigos ficam mais fortes quando mudam de cor Ir para o alto parece ser o jeito Espero que o ar não fique rarefeito Serpentes que deixam itens por mero capricho Que estranha a dieta desses bichos Nossa, um artefato! Parece uma obra-prima É só pular sobre ele que ele te arremessa pra cima Mesmo com dificuldades não perco a compostura Mas essa mola me arremessando me deixou com tontura Eu vou entrar sem medo nesta gruta Se houver perigo não vou fugir da luta O sol é forte e o clima é muito quente Mas é só o começo, há muito chão pela frente Vejo blocos que voam, já não é mais novidade E são desrespeito as leis da gravidade Já aprendi como a mola funciona Pula em cima dela e ela me impulsiona Decidi seguir reto e na mola não quis pular Dei de cara com a parede E agora vou ter que voltar Frente aos desafios Às vezes não raciocino E de vez em quando eu desafino Nuvem, serpente, espada e coração Junto coisas avulsas pra rimar numa canção Uma bola de fogo encontrei Como não ensinerou baú Eu não sei E já que não me queimou Também Vou guardá-la Pra atacar alguém Quem deixou a bola de fogo ali eu não sei Mas esse poder eu carregarei Pode ser complicado Mas não jogarem a soalha Suspeito que a solução é essa jornada Eu sou muito esperto E resolvi a charada Só não sei como o fogo fez a ponte descer do nada O inimigo está longe Mas não devo me abater Para atingi-lo posso usar meu novo poder Mais uma dúvida tenho Nesta minha empreitada Como a serpente chegou Nessa plataforma isolada Sempre que penso nas coisas que me vêm à frente Respiro bem fundo e foco aqui no presente Resgatar a princesa Essa é minha missão O destino desta donzela está na minha mão Ao resolver o mistério e fazer descer a ponte E surge esperança no horizonte Pobras no caminho não me deixam passar Enquanto pulo na mola devo atacar Aprendi com a vida Que numa batalha só vence Que junta muita coragem Com habilidade sistente Sou bem prevenido Mas às vezes incoerente Uso tantos equipamentos Só para enfrentar serpente Sou bem valente Pra mim nada é muito difícil Mas ainda bem que não tem mais nenhum precipício Eu não tenho medo de seguir a minha missão Sei que tudo vai dar certo É só ouvir o meu coração É sempre legal Encontrar algum tesouro E bem melhor se forem moedas de ouro Tenho um dever e preciso cumprir minha meta Mas paro tudo quando vejo uma passagem secreta Vejam outra fornalha Mas já sei o que vou fazer É só usar a bola de fogo para a ponte descer Compreendi agora Tudo faz sentido Tem mais de uma fornalha O mistério já foi resolvido Ora isso é estranho Não aconteceu nada Será que essa fornalha está quebrada? Calma, não é possível Eu não pude prever Tenho que as armas vistas Pra fazer a ponte descer Sim, agora deu certo Essa ponte eu desci Depois que três fornalhas acendi Desçam todas as pontes Agora eu vou passar Pois não há nada que me faça parar Sejam pontes içadas Ou tobras flamejantes Eu não vou falhar Nem recuar em nenhum instante Fecham agora com tamanha majestade O castelo está perto de verdade Com minha espada e empunho Vou alcançá-la final E livrarei a princesa de todo mal